A gente teve uma fiscalização lá na região da Feira Ripe, lá onde a Larissa Dourado está e pra onde a gente vai agora e ao vivo. Larissa, teve mudanças por aí? O que foi objeto dessa fiscalização? Bom, Branquinho, foi a primeira visita técnica que é feita pela Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, né? O secretário esteve aqui junto com vereadores e outras pessoas relacionadas aqui à associação da região da Feira Ripe e da Rua 44 pra saber quais eram as necessidades dos feirantes que estão aqui e também pra verificar a respeito da irregularidade de aluguel e de venda de pontos dessas barracas, né? Lembrando que desde como começou a obra na Praça Trabalhador, a Feira Ripe passou por várias mudanças, né? Infelizmente, muitas pessoas que não estão cadastradas na Prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, aproveitaram disso pra criar pontos clandestinos, podemos dizer assim. Atualmente, a Feira Ripe conta com mais ou menos aí 4.200 barracas, né? Bancas, como a gente acompanha aqui nas imagens do Jota Júnior ao vivo, aqui neste sábado. E são mais de 6 mil feirantes, Branquinho, aqui nessa região. E o que vai acontecer a partir de agora? A Secretaria vai montar, vai abrir, inclusive, uma portaria essa semana pra que as pessoas que já têm licenciamento, que já têm a permissão para trabalhar aqui como feirantes na Feira Ripe, façam um recadastramento e pras pessoas que têm interesse de montar as suas bancas aqui, pra que façam também esse pedido através das unidades de VaptVupt. E aí o secretário contou pra gente também, Branquinho, que essa reestruturação, reorganização e fiscalização também contra essas bancas clandestinas vai ser, vai acontecer e deve se readequar aí nos próximos 4 meses. Inclusive, a feira vai passar pro momento ali, pra parte onde já foi terminada, né? A obra da Praça do Trabalhador, de acordo com o secretário. E aí ele conversou com a gente pra passar mais informações a respeito disso. Vamos acompanhar agora a entrevista com o secretário de Economia e também de Desenvolvimento, né? O Diogo Franco. Nós iremos publicar essa semana, agora que vem, duas portarias, chamando os permissionários regulares, que são 4.700, pra se recadastrarem e também, concomitantemente, publicaremos uma portaria chamando todos aqueles que fizeram o protocolo de intenção de estar na Feira RIPA até o ano de 2021. Aí, surgindo vagas remanescentes, nós iremos editar uma terceira portaria chamando essas pessoas que têm interesse de estar aqui, caso ainda tenham vagas remanescentes. E aí, depois dessa reestruturação, né? Dessa organização que vai ser feita pela Prefeitura, Branquinha, a ideia é que o número de barracas diminua aqui na Feira RIPA. Então, se hoje tem aí por volta de 4.200, 4.700 bancas aqui na Feira RIPA, esse número deve cair pelo menos aí pela metade, pra que caiba no espaço que foi construído, que foi reformado, aqui na Praça do Trabalhador, nessa região do setor norte ferroviário. Muito obrigado, Larissa Dourado. Daqui a pouco a gente volta.